Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque hoje na Voz do Brasil. 70 milhões de camisinhas são distribuídas em todo o país durante o carnaval. E ainda na campanha contra a AIDS, máquinas para retirar preservativos de graça são instaladas nos aeroportos do Rio de Janeiro, de Salvador e de Recife. Pesquisa revela que mais de 70% dos brasileiros pretendem viajar pelo país nos próximos seis meses. E ainda em sete anos, lei de incentivo ao esporte investiu mais de um bilhão e meio de reais em atletas brasileiros. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite. Até lá!